Estamos de volta com o programa da comunidade e agora eu vou falar com você que trabalha ou é apaixonado por motos. Você sabia que a Canopus Motos tem sempre uma opção feita sob medida para você? O consórcio nacional Honda, por exemplo. Com ele você paga apenas R$ 2,77 ao dia e dá adeus ao ônibus lotado. E tem também a seleção solidária Canopus, que transforma sua doação de roupas ou agasalhos em entrada para o financiamento da sua Honda Zero. É muita vantagem. E se você é mototaxista, as motos da Canopus atendem a legislação da categoria para você trabalhar sem susto, como esta que está aqui em nosso estúdio. E tem mais, PIN 100 ES de R$ 6.800 por R$ 5.999, zero de entrada e R$ 48 vezes de R$ 259. ICG 150 FAN ES de R$ 8.600 por R$ 7.399, zero de entrada e R$ 48 vezes de R$ 312. Gostou? Então procure agora mesmo uma loja Canopus. Para mais informações, ligue 21 25 14 14. Canopus Motos é imbatível. Amaral. 11 horas e 49 minutos. Hoje de manhã, um acidente grave envolvendo pelo menos seis pessoas. Deixou seis feridos lá na estrada do aeroporto Avenida Santos Dumont. Uma Kombi que transportava alimentos, tentou fazer uma ultrapassagem e acabou batendo com outro veículo. No veículo Palio, que bateu na Kombi, havia duas pessoas. Na Kombi, quatro ocupantes. Os motoristas dos dois veículos foram levados inconscientes para o Hospital João Lúcio e Platão Araújo. As outras vítimas também foram socorridas pelas unidades do SAMU e levadas para pronto-socorros aqui da capital. Olha só essa imagem. A gente observa que a Kombi tentou fazer a ultrapassagem. Vou chamar a atenção principalmente para o excesso de velocidade. Há pelo menos um ano e meio, a gente estava lá na Avenida Torquato Tapajós e presenciou um acidente muito parecido, com o mesmo tipo de veículo, conduzindo também refeições, que em alta velocidade não percebeu que havia um veículo parado, um caminhão parado, e acabou batendo violentamente. Então o excesso de velocidade deve ser um veículo, deve ser uma Kombi que transportava alimentos para alguma empresa. Então deve ter saído da empresa atrasado para levar o alimento, e aí quando sai atrasado tenta tirar, tenta descontar o atraso no acelerador, e o resultado da pressa quase sempre, quase sempre o resultado da pressa é esse aqui, olha. O prejuízo material, mas principalmente o prejuízo físico a essas pessoas que vão estar internadas ali, gerando um custo para o Estado, depois de um acidente, que a verdade é essa, poderia ter sido evitado se o condutor tivesse mais prudência. Ah, está botando a culpa no motorista? Estou. Estou botando a culpa no motorista porque, desse jeito que isso aqui aconteceu, não precisa nem ser especialista e perito para dizer que o veículo estava em alta velocidade. Mas como você sabe disso, meu amigo, se estivesse em baixa velocidade, ele tinha freado e não tinha batido? Resposta boa? É rápido. É assim mesmo. Estava em alta velocidade, poderia ter tirado a própria vida, e a vida de gente que não tinha nada a ver com o atraso dele de levar a comida lá para onde quer que ele tinha que levar. Botou em risco a vida dele, a vida de outras pessoas que trabalham com ele dentro do veículo, fazendo uma ultrapassagem perigosa em uma área que tem pouca sinalização, importante a gente falar isso ainda, sinalização precária na Avenida Santos Dumont, a gente está... a Copa é depois de amanhã. Depois de amanhã é a Copa do Mundo. A gente vê Manaus ainda envolvida em muitas obras e o resultado da pouca sinalização que tem ali naquela área. O excesso de velocidade do motorista que acha que está em uma pista de competição, a pressa, o atraso, tudo isso junto é que causou esse acidente que estragou essa melancia aqui. A melancia é o de menos, meu amigo. Está falando de vidas que estavam dentro do carro. Pessoas que estão agora feridas em um hospital e que vão precisar de muito cuidado para depois se reabilitar e voltar ao trabalho. Tudo isso por conta de um acidente que poderia, volto a dizer, ser evitado. 11 horas e 52 minutos na capital amazonense. Esse é o programa agora, o programa da comunidade. O que é que vem pela frente aí, diretor? Muito bem. A gente está falando de obras da Copa. Me dá imagens da Avenida Constantino Neri. Feitas hoje pela manhã. Imagens da Avenida Constantino Neri, feitas hoje pela manhã. Eu estive lá com o repórter cinematográfico Gato Júnior. E o que a gente verificou é que ainda há correria e pressa. As obras ainda estão sendo feitas. Lembra daquele bueiro que é entupido ali na Avenida Constantino Neri? Isso aqui é um flagrante, olha. Antes de falar do bueiro, observe. Caminhão não, uma carreta acima de 8 toneladas. Olha aqui a placa. Segura a placa aí, Cris. Segura a placa. De 6 às 9, é proibido. É proibido o trânsito de carretas acima de 8 toneladas. Era por volta de 8 e 15, 8 e meia da manhã, trafegando numa boa, sem se importar com a fiscalização, com o marronzinho, com o azulzinho, com o vermelhinho. Não quer nem saber. Tá transitando lá na Avenida Constantino Neri. Tem pouca fiscalização, porque se tivesse bastante, ele tinha que ser retido lá. Essa é a obrigação da prefeitura. Vamos adiante com as imagens. Avenida Constantino Neri em frente à Arena da Amazônia. Aventa aí um outro ângulo, a mesma construtora, carregando outra carreta. Esse aqui já passou no horário certo. Já passou às 9, viu? Esse aí já era no horário certo. Passou às 9 em ponto. Ah, se ele passasse um pouquinho antes, ainda ia fazer parada. Meu amigo, tá vendo a placa ali? Não ia fazer. Aqui a Arena da Amazônia, o trânsito ali em frente à Avenida Constantino Neri. E olha só, essa imagem, pra mim, é muito importante. Você, motorista, que conhece a Constantino Neri, que passou esse período de inverno transitando naquela área, sabe muito bem que toda vez que chovia, a Constantino Neri alagava. E alagava por quê? Porque este bueirinho aqui, bueirinho assim, ele parece pequeno, olha, aqui de fora. Mas de dentro cabem uns dois, três homens. E um, inclusive, tá lá dentro, fazendo a limpeza e desobstrução, tirando uma grande quantidade de terra de dentro do bueiro da Constantino Neri. Agora, digo pra você, a Copa é depois de amanhã, foi desobstruir o bueiro agora. É isso que a gente fala de prazo. Prazo, custo, qualidade, Copa do Mundo. 11 horas e 54 minutos, tá aí o trabalho de desobstrução do bueiro. Essa aqui é apenas uma das frentes de obras. Ali no entorno da arena, as calçadas também recebem ainda alguns reparos, os últimos ajustes. Essa calçada que fica em frente à Arena da Amazônia, você observa, fizeram a limpeza do bueiro, mas esqueceram de fazer um trabalho de acabamento, tampar direitinho pra evitar que o pedestre tenha que fazer zigue-zague. Isso aqui é em frente ao centro ali que foi construído agora recentemente, centro cultural que vai servir, centro de convenções do lado da Arena da Amazônia. Olha só, o pedestre vem, o pessoal tá trabalhando na calçada, ela vai ter que passar por algum lugar. E o que sobra pra ela é, infelizmente, a Avenida Constantino Neri. Ou seja, tem uma série de obras de acabamento que ainda precisam ser realizadas. Buracos enormes nas calçadas. Olha só a quantidade de entulho em frente a uma das entradas, né? Isso aqui fica em frente a uma das entradas. Segura essa imagem aqui, olha. Essa aqui é um portão de entrada da Arena da Amazônia, por onde os torcedores vão ter acesso para assistir os jogos. E a quantidade de entulho que tá ali na frente ainda. Ou seja, a gente tem muito que avançar e a Copa tá aí, né? Não adianta nada a gente falar que isso não tem gente lá pra fazer e realizar. A gente acredita que vai tá tudo bonitinho na hora. Se não tiver, vamos mostrar aqui. Infelizmente, vamos mostrar. 11 horas e 56 minutos. Vamos continuar ali pertinho na zona oeste da capital. A Tatiana tá aí perto da Arena, tá no Alvorada 1, na Rua 3. Tatiana, é contigo? Aí não tem buraco não, né Tatiana? É isso mesmo, Amaral. Como é que é? Aí não tem buraco não, né? Não, aqui não tem buraco. E o buraco que tem é tapado por bandeirolas, é tapado por cola, tudo direitinho com as mãos da comunidade, Amaral. As mãos de quem sai daqui, bem próximo da Arena da Amazônia, que enfeitam toda uma rua com uma preocupação, onde eles também, que são mãos que saem do reduto de José Alto. O reduto, onde eles escolheram também pra lutar no último fim de semana, onde o grupo Ramaneves, com a Amazonas em Tempo, com também a TV, a nossa TV, esteve junto com eles, que foi o rei da selva. Desse meu canto aqui, Renilson, pesando 77 quilos, com categoria meio médio. E desse lado de cá, eu tenho o Dileno, campeão na categoria Galo, com 61 quilos. Vamos conversar, vocês vão acompanhar nas imagens. Ô, Renilson, bateu bem, hein? Graças a Deus, encaixou a esquerda direitinho. E aí, foi um treino muito intenso? Muito intenso, ainda mais pra disputa de cinturão, que é algo mais almejado aí pra qualquer lutador, né? E o treino fica mais intenso, mais puxado, e graças a Deus o resultado é esse. Quanto tempo você levou pra fazer esse treino? Eu fiz dois meses de treino, bem intenso, dois meses. As imagens estão no ar, teve dificuldade, a gente está acompanhando, que foram imagens feitas durante o fim de semana, onde nós transmitimos ao vivo aqui no SBT. Foi difícil pra conseguir o cinturão? Foi, foi. Um lutador bem experiente, forte, do jiu-jitsu também, mas eu lancei a estratégia e agradeço. E esse nocaute? Já era esperado, eu sonhei com esse nocaute, eu imaginava isso já. Daqui a pouco eu vou experimentar esse cinturão que eu fiquei, foi apaixonada pelo cinturão. Dá pra levar pra casa? Vai ter que me encarar primeiro. Ele, repara, presta atenção, como é que é, rapaz? Vai ter que lançar o desafio pra eu poder levar ele pra casa. É, eu vou ter que brigar contigo? Na lábia não vai? Não, tem que suar muito. Nem pra brincar assim, só pra dizer? Pô, você sabe nem brincar. Não levo não? Eu suei muito pra conquistar ele, hein? Ô, Tatiana, tá me ouvindo aí? Não, eu tô suada, amigo, trabalhando debaixo do sol, não vai? Depende, depende da conversa. Já... Como é que é, Amaral? Como é que é, Márcio? Olha, já quebrou o rapaz aí, viu? Já quebrou ele aí, devagarzinho você vai conseguindo. Não é, não levo não. Rapaz, a mulher dele já é me quebrar, que tá bem ali, ó. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou fã. Mas vamos falar com o Dileno também, que é a responsabilidade dele de levar aqui também a categoria galo, né? Ó a cara do rapaz. Foi difícil? Bem, nenhuma luta não é fácil, né? Tudo a luta é difícil, nossos adversários vêm bem preparados pra desafiar a gente. Então a gente fez um treinamento muito intenso, eu e meu parceiro Renilson, a gente treinamos juntos, entendeu? Vimos trabalhando uns dois meses, entendeu? E a gente fez tudo certinho, graças a Deus saímos com vitórias. Essa vitória foi garantida, né? Foi garantida aí com dois bons nocautes. Nocaute aí. E a gente tá acompanhando aí ao vivo também. Amaral, se você quiser falar, eu tô ouvindo você, viu, Amaral? Olha, Tatiana... Mas essa luta aí valeu todo o esforço. Eu quero falar sim, viu? E esse nocaute? Foi ótimo, foi ótimo. Já vinha com estratégia pro meu adversário, já. Ô, Tatiana, tá me ouvindo aí? Então, eu ia trocar de qualquer maneira com ele. Tô ouvindo sim, Amaral, tô ouvindo. Eu queria que você transmitisse ao Dileno, que ele tem muitos fãs aqui no estúdio. Eu sou um desses fãs. Eu queria parabenizá-lo pelo resultado aí no Rei da Selva 3. A gente forceu muito por ele. Ele é um cara muito humilde. Bastante humilde, o Dileno. Sabe não só lutar, mas principalmente se portar na sociedade como bom lutador que é. E principalmente como bom cidadão. E eu gostei de ver a maneira como ele cruzou e derrubou o oponente. É coisa de profissional, viu? Amaral está tecendo elogios para a sua cruzada que você deu e derrubou o oponente. Sem falar também no que você tem feito pelo esporte. dizendo da sua postura perante o esporte e a sociedade. E você tem levado a seriedade para toda a população. Do que é uma luta? Não somente estar se engalfiando ali com aqueles homens lá dentro do ringue. Mas também para falar para a sociedade que a luta é um esporte que cada vez mais cresce no país. É isso, Dileno? É isso mesmo. O esporte é tudo na vida da gente, entendeu? Até para aquelas pessoas que dizem que Ah, eu estou velho para fazer um esporte. Nada de um bom esforço. Vem assim, dizer que não é estar velho, não é cansado. Se você quer participar de um esporte, não pretende ter uma idade certa, entendeu? É muito bom participar do esporte, fazer um esporte, seja no futebol, no jiu-jitsu, no muay thai, no boxe. O pernambucano dançou, hein? É, o pernambucano dançou, né, Márcia? Você foi apostar nele? Olha aí, dormiu aqui na sala de final. Dileno, olha aqui, não. Está vendo? Sim. Você vai dizer que não agora. Olha, primeiro que eu vou... Não, espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, que eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui. Olha, presta atenção. Eu disse que ele vinha... Eu disse que ele vinha de Pernambuco e que meu marido é pernambucano. Foi isso que eu falei. Tentas de boa sorte, tentas de boa sorte, só todo mundo. Rapaz, o marido dela levou um coiono, levou... Pegou, pegou. Vai no tradicional, Alvorada. Ô, Renilson, depois de eu ter conversado com o Dileno, não rola não negociação do cinturão? Tem que negociar bem, bem, bem mesmo. Na pancada também? Tem que ser. Mas a mulherada luta hoje em dia, não luta? Tem, luta e muita. Então, espera aí, como é que é aí? Faz aí um passo aí, um passo, olha aqui, ela pensando que é dança. Segura aqui que eu vou já usar essa paradinha. Qual é que é, assim, para você, para quem está iniciando, quais são os passos iniciais de um lutador? Tem uma história que vocês ensinam logo? Para quem quer o jiu-jitsu, por exemplo? Para começar, para qualquer esporte, você tem que ter uma palavra só, disciplina. Disciplina ou imunidade, muita imunidade. O que é que você poderia falar para essa Copa? Vocês vão para a rua, conversar com as pessoas, a importância do esporte. Tem essa preocupação em levar, Renilson, também? Muito, muito. Porque nós temos essa preocupação de servir exemplo para os que estão vindo agora, porque tem muita gente, como chega comigo, que fala que se espelha em mim, se espelha como pessoa, como humilde. Então, eu me preocupo muito em transmitir coisas boas para eles, entendeu? E como é que vocês se sentem também? De um bairro que, tradicionalmente, leva campeões para o mundo inteiro, não só nacional, internacional. É uma responsabilidade? Muito grande, muito grande e muito honrosa. Muito honrosa mesmo. Então, essa honra... Ô, Renilson, você me dá o obsequio para eu experimentar o seu cinturão? De que vontade. Então, segura o meu microfone, que hoje você é meu entrevistador. Com licença, Márcia Amaral, que negócio de defesa. Vamos tentar colocar, venha cá, meu amigo, há um fico de ativo. E atenção! É agora! Peso não sei o quê. Qual é o meu peso? Eu tenho o teu peso. Ela fez tudo isso, diretor. A Tatiana fez tudo isso para falar do peso dela. Peso mosca. Tatiana, você fez tudo isso para falar do seu peso, hein? É peso mosca. Brincadeira, hein? Daqui a pouco a gente volta a falar ao vivo com a Tatiana Sobreira Bacana. 12 horas e 3 minutos na capital amazonense, viu, diretor? Daqui a pouco a gente volta a se falar. Ah, Tatiana, eu gostei de ver aí. Que exemplo, viu? Que exemplo. Olha, a gente aproveita esse momento de Copa para falar uma coisa muito importante para você que está em casa. Antes a gente vê as nossas crianças crescendo e se inspirando no jogador de futebol, né? Se inspirando no jogador de futebol. Hoje a gente vê principalmente as crianças aqui do Amazonas se inspirando, querendo ser o Dileno, querendo ser o José Aldo, querendo ser o Renilson. E isso mostra que o esporte continua sendo, nas suas várias vertentes, uma grande ferramenta de inclusão. Parabéns aí, Tatiana. Gostei dessa entrada bastante, viu? Tá certo, Amaral. Isso daí é para mostrar que o esporte, no nome do Renilson, no nome dele, do Dileno, leva o esporte com qualidade para todo o país. É o país da Copa. É o país do esporte. Daqui a pouco a gente retorna com vocês, com cinturão e falando aqui, Valvorada. É a Alvorada, na Copa do Mundo, aqui na CBT. Você não pode perder no agora. Daqui a pouco a gente volta, Amaral. Combinado, Tatiana Sobreira. Obrigado a todos pela audiência. 12 horas e 5 minutos. Lembrando que o Rei da Selva... Me dá de novo aí, diretor. A finalização ali do Dileno, na tela do programa da comunidade, depois a do Renilson. Tá? Olha o Dileno que fez aí. Pernambucano vai... Ele tá até agora procurando o rumo de casa. Olha aí. Tum, tum, tchau. Agora me dá do Renilson aí. Me dá do Renilson. Eu tô mostrando isso aqui porque você que perdeu essa edição do Rei da Selva. Olha o Renilson que vai fazer. Olha aí. Especialidade dele no Itá. Já vai, já vai, já foi. Já com o meu amigo, é coisa rápida. O negócio aí não é brincadeira, não. Pessoal da Alvorada. É o Gato Júnior que é o juiz ali, é, diretor? Parece, né? Tchau. Já foi. 12 horas e 5 minutos. Você que perdeu essa edição do Rei da Selva neste sábado. Que horas, diretor? Meio-dia? Partido do meio-dia? É isso? Vamos trazer depois o horário pra você. Mas no sábado tem um compacto de todas as lutas pra você que perdeu. Deve ser a noite e ainda a classificação do Rei da Selva. Classificação aqui na tela, diretor. É isso? Como é? Classificação aonde? Ah, muito bem. Exatamente. Então é a noite. É a noite. 12 horas e 6 minutos. No sábado à noite vai ter compacto especial do Rei da Selva 3 pra você que perdeu. Por enquanto vem a Márcia Lasmar. Quando chegando a 12 horas e 6 minutinhos na capital amazonense, Márcia traz uma dica pra você que tá em casa. Márcia, é com você. Você sabia que 6 em cada 10 brasileiros sofrem com os sintomas das varizes e hemorroidas? Varicel é o tratamento mais indicado para acabar com as varizes e hemorroidas. Sabe por quê? Varicel elimina as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Além de combater as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel é um comprimido que age de dentro pra fora, reduzindo os sintomas das varizes e hemorroidas. Varicel estaciona o crescimento das varizes existentes e combate o surgimento de novas varizes, diminuindo o inchaço nas pernas e melhora a circulação. E não é só isso, Varicel também ajuda a regular o intestino, aliviando os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. Em Varicel você pode confiar. Varicel, seu aliado contra os sintomas das varizes e hemorroidas. Varicel você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmaben. Varicel você encontra em todas as farmácias do Brasil com a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral. Doze horas e sete minutos na capital amazonense. Vamos destacar a participação do telespectador, que tem muito espaço neste programa, que é dedicado à comunidade. A Fátima está à linha do programa agora. Alô, Fátima, boa tarde. Oi, Fátima. Boa tarde. Tá me ouvindo? Qual o teu bairro, Fátima? Eu tenho... É o conjunto Viver Melhor. Muito bem. Qual é a tua denúncia? É sobre os esgotos que estão voltando. Tá todos entupidos, tá retornando. Eu moro no térreo, tá retornando todos pra vir da nossa casa. Tá retornando pra sua casa, o esgoto, é isso? É, pra todos os apartamentos que são térreos, tá voltando. Ô, Fátima, você já procurou alguém da construtora? Eu acredito que a construtora tem um ponto aí de atendimento, não tem? Tem, mas eles não estão mais dando assistência pra gente porque nós estamos na primeira etapa. Muito bem. Muito bem. Obrigado pela tua ligação. São 12 horas e 8 minutos. Esse é um problema que eu acredito que não é só da Fátima, mas é de muitos outros moradores que compartilham com falhas na construção das casas e apartamentos do Viver Melhor. Importante lembrar pra você que tá assistindo a gente aí no Viver Melhor, que é a obrigação da construtora, isso é estabelecido em contrato com a Caixa Econômica Federal que financia esse empreendimento. É de 5 anos. A manutenção, aquilo que a gente chama de garantia legal pra esse tipo de imóvel, é 5 anos. Então, durante 5 anos, a construtora responsável pela obra tem a obrigação de cumprir com os termos previstos na garantia. Isso inclui manter um posto aí no conjunto Viver Melhor com uma equipe da construtora pra fazer o levantamento dos problemas e, principalmente, encaminhar uma solução. Isso tem que acontecer rápido, porque as pessoas que estão morando ali não estão ali de graça, meu companheiro. Isso é pago com dinheiro público. A construtora já embolsou a sua parte e tem que cumprir agora com aquilo que a gente chama de pós-venda. E aí é que entra a obrigação contratual de cumprir, cumprir com aquilo que foi estabelecido nos termos da garantia. 12 horas e 10 minutos, o programa agora vai pra um rápido intervalo. Você de casa, obrigado pela audiência. Já, já a gente volta com muito mais informação e comunidade pra você. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti